Em noite, em noite se vai, em noite se vai Navegando no remanço do rio Maraguá Oxalama sem querer, o amor de Deus, meu Deus Essas águas do César, ele fala o meu Oxalama sem querer, o amor de Deus, meu Deus Essas águas do César, ele fala o meu Oxalama sem querer, o amor de Deus, meu Deus E assim ela se vai, em noite se despedir Oxalama sem querer, o amor de Deus, meu Deus, meu Deus E assim ela se vai, em noite se despedir Oxalama sem querer, o amor de Deus, meu Deus Oxalama sem querer, o amor de Deus, meu Deus Oxalama sem querer, o amor de Deus, seu amor de Deus